Amiga, nessa noite estamos aqui Pra mostrar pra senhora A única coisa que a gente sabe fazer na vida Uma hora dessa, o que é? Dívida A senhora acha que a senhora tem uma vida boa? Nós estamos aqui na pura ostentação do ex Castanha, pitanga, andiroba, açaí Temos aqui também a linha Nativa Spa Sabonete da Natura que a senhora quer? Sabonete líquido Toma, olha, castanha Sabe quanto custa um desse? 40 reais Nós estamos aqui fazendo dívida Porque somos pobres, mas somos o luxo Pobre com o espírito rico, que eu vou te dizer Olha, ganhei até de quebra um docinho Olha, sabe o que é isso aqui? Cocada, cocada amiga É gata, sinto muito Isso aqui é tendência, ó Bye Nativa Spa Ah, minha gente